Junto a mim o anjo da porta Sei que tenho sempre aqui o anjo protetor Cada vez que estou em perigo o ódio me salva Afasta sempre de mim qualquer pau seu amor Sei que tenho junto a mim sempre vigilante A mocinha que me guia com o melhor caminho Cada vez que estou em perigo a uma estrada errante Sei que nada me acontece porque o meu anjinho E é só dizer Olha por mim Segue bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixe ninguém estregar a minha sina Olha por mim O que deixe-nos bem com o amor Sempre me afaste por mim Só que a glória aproxima Olha por mim Não deixe de dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixe ninguém estregar a minha vida Olha por mim Venha pedir-lhe sem amor Sei que não leva o melhor Pois por ele estou protegida Sei que tenho trás do mil Ajuda, guarda Retira da minha preta o gosto do fel Cada vez que estou em perigo a uma estrada Cada vez que me vejo mais ameaçada As peras das suas aves são o meu quartel Sei que tenho junto a mim sempre vigilante É a luzinha que me via o melhor Porque o meu anjinho Cada vez que estou em perigo a uma estrada Espera-me com o amor Sempre me afaste por mim Só que eu vou me aproximar Olha por mim Não deixe de dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixe ninguém estregar a minha vida Olha por mim Venha pedir-lhe sem amor Sei que não leva o melhor Mas por ele estou protegida Olha por mim Segue bem de perto todos os meus passos Olha por mim Não deixe ninguém estregar a minha sina Olha por mim Não deixe ninguém estregar a minha sina Olha por mim Sempre me afaste todo o pior Só que eu vou me aproximar Olha por mim Não deixe de dar nenhum passo errado Olha por mim Não deixe ninguém estregar a minha vida Olha por mim Manifinência e amor Eu sei que não leva o melhor Pois por ele estou protegida Não deixe de dar nenhum passo errado Eu sei que não leva o melhor 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 Ela é a minha cabeça Eu sei que não leva o melhor A CIDADE NO BRASIL